Você quer aumentar a UIDAB do seu município? Eu sou o professor Walter Júnior, especialista em tecnologia para educação e quero te mostrar o projeto Edutec Amazon, um conjunto de soluções inovadoras para a educação que irão te ajudar a alcançar esse objetivo. Confira! O projeto Edutec Amazon é um conjunto de soluções que visa a melhoria da educação básica e que envolve tecnologia, inovação e sustentabilidade. Os pilares do projeto são o Matematicando, que foca nas quatro operações básicas de matemática e desenvolvimento das habilidades de cálculo mental, pensamento computacional e raciocínio lógico. Execução da metodologia Matematicando, com material físico e digital para ampliar as possibilidades de acesso aos alunos e garantir a participação da maioria nessa proposta pedagógica. O projeto contempla o grupo docente por meio de ações de formação para outras metodologias de ensino das operações básicas de matemática. O Laboratório Móvel Maker, com os óculos de realidade virtual, feitos de Miriti, Miriti Bold VR e o app GeoMeta. Aprenda Geometria no Metaverso, que leva para a sala de aula experiências imersivas que promovem a aprendizagem de forma mais significativa, agora no Metaverso. E a plataforma Google Workspace for Education, com diferentes ferramentas e formação de professores para uso de tecnologia e inovação na sala de aula. Durante a execução do projeto, é realizada uma Olimpíada da Matemática para consolidar as aprendizagens. Você deve estar se perguntando se esse projeto realmente funciona, não é? Bom, os resultados são incríveis quando olhamos para dentro da sala de aula. E eles são melhores ainda quando observamos os resultados nas avaliações nacionais. Quer ver um exemplo? Dê uma olhadinha nos resultados dos municípios que estão aqui, pertinho de você. Resultados desses investimentos nos municípios. Freixeirinha, Ceará. De 2013 para 2015, o salto dos anos iniciais foi de 5,5 para 7,6. Um crescimento de 28,18%. E dos anos finais, saímos de 4,5 para 5,9. Um crescimento de 31,11% no IDEB. Macapá, de 2019 para 2021, houve um aumento de 4,9 para 5,1. O que representa um crescimento no IDEB de 4,08%. Carmetá, de 2019 para 2021, houve um salto de 3,7 para 4,2 nos anos iniciais. O que representa um aumento de 13,51%. E nos anos finais, o salto foi de 3,3 para 4,1. Um crescimento de 24,24% no IDEB. E o seu município pode ser o próximo a crescer no IDEB. A solução está aqui com o projeto EduTech Amazon. Só você pode fazer a diferença na educação. Está esperando o quê? Vem com a gente! E aí